Olá, tudo bem? Esse vídeo é gravado especialmente para o meu sobrinho, Davi, que fez aniversário semana passada, e para quem eu dei de presente esse kit de Lego aqui, que é um aviãozinho de acrobacias. E o Davi deve estar perguntando aí por que o presente dele está comigo aqui. Não, o presente dele não está comigo aqui. Eu gostei tanto que eu comprei um para mim também. E aí eu queria mostrar algumas coisas além desse modelinho que dá para fazer com esse kit. Bom, o kit é um dois em um, então ele tem o aviãozinho, esse primeiro modelo, e tem um outro modelo de avião aqui que dá para fazer também. Dentro da caixinha tem o manual de instruções para fazer esse, já o segundo modelo, o site da Lego tem as instruções online, né? Mas, além disso, dá para fazer outras coisas também. E eu andei usando um site aqui, que eu descobri, chamado Rebrickable, que é um site onde as pessoas podem compartilhar modelos de coisas, de coisas que elas fizeram, modelos novos que elas bolaram. E aqui eu vou mostrar um modelo em particular que eu fiz, que é esse Flamingo, tá? Então, olha só que interessante. Não é incrível um bicho desse aqui poder ser feito com exatamente as mesmas peças que eram para fazer um avião? Então, aqui, ó, o corpo dele é uma das asas, a outra asa é o outro lado do corpo, né? Que também é uma asa, mas está fechada, a asa não abre aqui, né? Mas o biquinho também tem uma parte aqui na pontinha do avião, que é laranja, que foi usada aqui, tem as duas pontas, né? As duas asas, tem uma peça laranja na ponta de uma asa e uma peça laranja na ponta da outra asa. E essas duas peças foram usadas para fazer o biquinho aqui, né? As rodas do avião foram usadas para fazer os olhos, né? E assim por diante. Então, eu achei, assim, fantástico, né? E ele ainda se mexe, olha só. Quando você mexe ele para um lado e para o outro, ele levanta e abaixa o pescoço, né? Esse movimento aqui, para um lado e para o outro do corpo, tem umas engrenagens por dentro que fazem ele levantar e abaixar o pescoço. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar todos os outros modelinhos que eu achei interessantes. Então, vamos lá. Bom, esse site que eu estou usando se chama Rebrickable e nele você pode ver vários modelos, né? Então, aqui eu tenho um histórico dos modelinhos que eu montei já. Então, tem esse flamingo aqui, mas eu montei também esse aqui, ó. É um pássaro segurando um peixe, né? E tem outros kits também, tem alguns outros brinquedinhos aqui, outros modelos que eu cheguei a montar também, tá? Uma coisa que eu achei interessante é que esses kits menores, pequenininhos assim, eles são mais legais da gente montar e desmontar e fazer outras coisas diferentes, né? Enquanto que se eu usar kits grandes, como por exemplo... Ih, caramba, eu não estava mostrando o site. Vamos lá. Aqui. Esse aqui é o site, Rebrickable, tá? Então, tem os modelinhos que eu fiz. Cadê? Aqui. Timeline. Tá vendo? O passarinho segurando o peixe aqui. Feito com avião. Feito com peças de avião, né? Esse aqui é o meu, ó. O passarinho e o peixinho aqui. E vários outros modelos aí que a gente... Que eu já montei. O que eu estava dizendo? Ah, sim. Tem esse modelo aqui. Tem o PDF, né? No site, para a gente ver como que faz. Então, aqui ele tem todas as instruções do passo a passo de montagem. Parece um manual oficial da Lego, mas é feito por hobbyistas, por entusiastas, né? E aí, no final da montagem toda, chega no... Naquele modelo que eu montei aqui, que eu te mostrei. Né? Tá aí. Bom, então, o que eu estava dizendo é que esses modelinhos pequenos são legais para montar, desmontar, montar outra coisa depois, diferente. Quando a gente monta modelos maiores, por exemplo, ó, esse aqui é um modelo bem grande que eu montei, que é a Estação Espacial Internacional. Aí, como demora muito para montar, a gente fica com dó de desmontar, né? E depois... Deu tanto trabalho para montar, a gente fica mais receoso de desmontar e montar outra coisa. Existem também modelos alternativos desses kits grandes, sabe? Mas eu tenho menos vontade de desmontar para montar outra coisa, né? Já os pequenininhos é fácil. Se eu desmontar e quiser montar de novo, é rápido de montar de novo, né? Então, acho que tem essa vantagem, né? Fazer os kits pequenininhos, né? Ó, por exemplo, esse aqui é um outro kit grande também. É o carro dos caça-fantasmas. Tá vendo? Esse carro dos caça-fantasmas aqui, ele demorou uns três ou quatro dias para eu conseguir montar. Então, apesar de ter opções de outras coisas que dá para fazer com essas peças, que pessoas do mundo inteiro bolaram e tal, eu não quis, não tive ainda a coragem de desmontar um negócio que levou quatro dias para montar, né? Então, por enquanto, fica exposto como uma estátua, né? E algum dia, se for o caso, a gente brinca. Mas é isso. O que eu queria mostrar mesmo era esse Flamingo e os outros, vários outros modelinhos que dá para fazer com esse aviãozinho, porque eu queria que o Davi ficasse sabendo que dá para fazer mais do que apenas o que está na caixa, tá? É isso aí. Valeu!